O que é que seja violenta, secreta, não puxa e grita o seu crânio! Esse aqui é o MRG, na batalha eu sou GRG Se você não entendeu, explica aqui no microfone, GRG, porque é grande o meu nome Já o seu é mediano, então você vai chapando, vai entendendo que na base eu tô intercalando Se você não entende, seu MC horrível, é que com certeza você sabe que eu tô avançado Porque você perdendo, já é perceptível, e com certeza no freestyle cê tá atrasado Fazendo a técnica, isso é métrica, semelhante a uma serra elétrica Se você entendeu, a que eu falo praga pau é respeita, mas se nem respeita a sua moral Não adianta só gol vim com vestimenta, se a sua mente de ideia não alimenta Direito de resposta MRG, vamo que vamo! 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 Vamo, e matar ele! E matar ele! E matar ele! Por isso mano cê é desqualificado Me subestimar sempre vai ser o seu maior pecado Cê tá ligado mano MRG, mais difícil de combater meu mano Que RPG, cê tá ligado mano Eu vou falar pra você, agora nessa Base aqui eu vou bater no céu Cê tá ligado que agora eu vou dizer Eu bato no céu, eu te materializo E tu vai sumir, cê tá ligado Mano, agora eu vou falar Tu tá vermelhinho, é mais fácil De acertar, cê tá ligado mano Aqui ô meu cumpad, relaxa É RPG, eu tô de Striper nesse campo, na moral É território, só que agora Eu chego com rap notório, cê tá Ligado mano, na moral, tu é chacota Pega a borracha e escreve A minha nova história, cê tá ligado Vacilão, pode Virar o beat que eu viro esse vacilão Meu mano, eu vou falar Peita ideia, é combatente, tá na hora De cobrar, cê fala do passado Cê fala na moral, cê foca Na estética, você não tem a ética Cê tá ligado mano, nessa ditadura Tu tá pampando, eu te mato Recursos humanos, cê tá ligado Mano, eu aqui vou te falar Recursos humanos pra mim te recifrar Cê tá ligado na moral que eu vou Te falar, eu vou te reciclar Só que novas ideias não vai proporcionar Direito de resposta, pro do outro lado Recursos humanos, eu sou seu otário Minha luta é diferente Eu luto pelos recursos literários Literatura para essa cultura Você não tem postura, por isso Fica a domenclatura toda errada Cê tá de sniper, aqui no ringue A diferença é o que eu mato com pedra e estilingue E aqui cê vai passar, isso que diferencia Gustavo, com certeza, chega e preferencia Você só fala aqui, RPG Com essas ideias, você é RPD Rebelde, assisti a novela lá no SBT E com certeza eu venho pra amassar você Entende que aqui é no FI Já que é estilingue, minha rima é pedrada no pote Então me chame de Davi Ó, vamos lá Cês ouviram Ou cês decidem, certo? Só rajadão de pé Barulho pro MRG Barulho pro Gu Go 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 Go